Fala gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo na paz aí com vocês, seus familiares Que todos estejam muito bem de saúde, que é o que a gente corre, né? Pra ficar nos dias de hoje com tudo isso que tá acontecendo Eu só queria contar um caso Ontem, à noite, eu sempre gosto de tomar um cafezinho e tal Aí tem um local aqui onde eu moro que eu gosto de comprar o pão, porque o pão é muito bom ali E aí, resumindo pra vocês, eu fui de moto buscar o pão Aí não tinha o pão nesse lugar E aí eu peguei um outro pão, eu gosto de filãozinho, né? Bem branquinho Aqueles que ficam no setinho bem, bem clarinho E aí não tinha, esse daí eu comprei pão de leite E aí eu não gosto, é assim, eu compro pão num lugar e presunto de queijo em outro lugar Eu não gosto, sou meio chatão Aí eu fui no outro estabelecimento, comprei presunto de queijo E voltando embora, eu vi um cachorro reverendo lixo Aí eu falei, nossa cara, como que eu vou embora? Deixando esse cachorro reverendo o lixo, velho Aí eu tentei chamar o cachorrinho, o cachorrinho super assustado Fuçando o lixo lá, peguei um pão Coloquei presunto no meio do pão pra ele Aí o cachorrinho saiu correndo, fui atrás do cachorrinho Enquanto ele perde uma casa Aí eu dei a volta, fiquei na outra casa de baixo E fui jogando pão pro cachorro comer Cara, no pãozinho, no saquinho do pão de leite Vem dois, quatro, seis, eu acho que vem dez pãozinhos Ele comeu os dez E aí eu tinha comprado filãozinho também nesse outro lugar Aí ele comeu mais uns três filãozinhos E eu fui dando assim, dando presunto, dando pão pra ele comer E aí passou uma pessoa, ficou me olhando meio feio assim pra mim Aí de repente desceu uma mulher Desceu a mulher, ficou olhando pra mim, eu falei Eu falei, eu tô dando pão, deixa pro cachorro comer pão comigo aqui Só que a mulher era a dona do cachorro E aí ela pegou, abriu o portão O cachorro entrou super assustado pra dentro da casa Aí que tá, eu não sei se o cachorro sofre maus tratos Só que maus tratos Não é só voltado em você bater no cachorrinho Você maltratar, e sim você deixar o cachorro passar fome também Vamos dizer que o cachorro não passa fome Mas pô, o cachorro não passa fome, o que ele tá revirando o lixo? Ah, tem cachorro que é peralta, fica revirando o lixo Mas o cachorro quando odeia o pão Ele parecia que nunca tinha comido nada Ele comeu que nem doido o pão E eu só quero deixar aqui pra você Que muitas das vezes não tá muito informado Tem a lei sanção agora, tá? Que é a lei 14.064 barra 2020 Então se você puder pesquisar depois Você pesquisa aí O tempo de prisão que você pode pegar O que você pode pagar de multa aí Se você ficar maltratando animal Da cadeia E teve um outro caso que eu fui uma vez também A gente fazia churrasco na edícula de um colega nosso aí E sempre tinha um cachorrinho Sempre tinha um cachorrinho que ia lá E a gente dava carne Dava outras coisas pra ele comer também E nesse dia o dono Ele entrou dentro da edícula O dono entrou dentro Pegar o cachorro Aí na hora que ele colocou o cachorro dentro da casa O cachorro começou a gritar Eles começaram a bater no cachorro Porque o cachorro foi comer as coisas ali E aí eu fui no portão Fiquei olhando Ninguém saiu Aí não bateram mais no cachorro Perguntei pros vizinhos Sobre quem que era a pessoa Eu ia chamar a polícia Porque a gente não pode também fazer Querer resolver com as próprias mãos né E aí eu ia chamar a polícia Pra mostrar O cara tava batendo no cachorro Porque o cachorro foi comer Mas pô O cachorro tava magro Cachorro magro 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 Cara Não tenho nada contra Mas se você não tem condição de ter um cachorro Não tenha Se você não vai tratar bem o seu cachorro Não tenha Se você vai ficar dando resto De comida pro seu cachorro Não tenha Você dá resto de comida pro seu filho? Você dá resto de comida pra sua filha comer? Não Você tenta dar o bom e do melhor Não é? Então o cachorro é a mesma coisa Como se fosse um filho A gente tem que dar do bom e do melhor Comprar ração boa Dar coisas boas pra comer Ah vou jogar fora a comida Não Tudo bem Dá pra dar um pouquinho de comida pro cachorro Mas o cachorro tem que comer ração Cachorro não é gente pra você ficar dando comida Então se você não tem condição Deixa pra quem tem condição cuidar Cachorro caga pra cacete Entendeu? Você tem que todo Eu limpo todo dia meu que tal Eu tenho que limpar a cozinha Às vezes o cachorro não tá bem Você tem que cuidar É como se fosse um bebê Agora você pegar um cachorro Pra deixar o cachorro morrendo Pra deixar o cachorro passando fome Eu passei por situações parecidas Eu sei quanto que é difícil A gente passar por dificuldades Eu me arrependo profundamente disso até hoje Eu me culpo muito por isso Quando eu tive as dificuldades Que eu passei no meu passado Eu perdi meu carro Eu passei uma necessidade financeira muito ruim Eu tive que chamar a zonosa pra vir buscar meus dois cachorrinhos Porque eu não tinha condição de cuidar do cachorro Você não sabe como isso me tortura até hoje Eu me culpo Eu peço perdão até hoje por isso Então hoje eu tenho o cachorro novamente Eu cuido Eu dou o meu melhor Bringo meus cachorros Dou atenção E outra coisa Meu cachorro não fica na rua Eu deixo ele sair um pouquinho quando eu saio Mas eles não ficam na rua Não é cachorro de rua Então cuida do seu cachorro E outra Vai bater no cachorro porque alguém tava cuidando do cachorro Ah eu não sei quem poderia ter Meu Eu não ia dar veneno pro cachorro Pode ter certeza disso Eu amo cachorro Eu não gosto de gato Mas pelo fato de eu não gostar de gato Eu não vou maltratar De fato que uma vez o gato ficou preso aqui no quintal Aqui eu peguei o gato Minha mãe queria cuidar do gato Falei Mãe só tem cachorro aqui Não vamos cuidar do gato Falei vamos cuidar do gato Arrumamos caminha pro gato Compramos raçãozinha pro gato Falei vou postar na internet Pra ver quem é o dono desse gato Aí era uma vizinha pra baixo de casa aqui Devolvemos o gato Então por mais que eu não gostasse de gato Eu não maltratei Eu tirei o gato dali Porque o cachorro ia pegar o gato Cuidei do gato Agora você maltratar o cachorro Meu se você não tem condição Tá difícil cuidar Liga pra zoonose Fala pra vir buscar o cachorro Anuncie o cachorro pra adoção Mas não maltrata o cachorro Pra você que tá vendo maus tratos do seu vizinho Pra você que tá vendo isso daí Liga no 190 e denuncia Fala ó Vizinho tá maltratando o cachorro aqui Tão judiando do cachorro Tá batendo O cachorro chora Se você vê o cachorro tá sofrendo Não tem água Não tem ração Denuncia 190 Denuncia pra polícia Não deixa a pessoa impune A pessoa muitas das vezes Tira o cachorro que tá na rua Ainda se vira na rua Coloca dentro da casa Pra passar mais fome Na rua o cachorro consegue se virar ainda Vira e mexe Passa alguém de bom coração Que cuida do cachorro Agora você fica bravo Porque eu tava ajudando Com o pão E outra Não era pão seco Duro não Era pão com presunto Era uma coisa de qualidade Eu não compro coisa porcaria não Eu como coisa boa E o fato Pra você ter noção Eu comprei pra mim comer Pra eu comer Eu peguei e dei pro cachorro comer Certo? Então Se você não tem condição Não pegue cachorro Não pegue pra maltratar o cachorrinho Deixe pra outras pessoas Que façam essa adoção Que vão tratar o cachorro Com dignidade e respeito Beleza? Fica só isso aí meu desabafo pessoal